Oi gente, eu acho que é o primeiro episódio, segundo episódio, aqui eu vou colocar o nosso desigualdense, gente, eu já coloquei o nosso desigualdense, eu acho que é o nosso desigualdense aqui, gente, 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 se você não bateu, por exemplo, eu queria matar omei, o viê metia o dano, toma o maio e temo data, mata! Ai povo! Estado! Estou comendo! Ele morreu, estou comendo, a aquela tá bugando, acabou, acabou! Ele morreu O corpo Ele está no olho Ah, é Pegou ele não Mas o que ele está falando Que eu não sei E o que ele está na Vila Nova Está travando Gente Eu acho que não Os deuses já desvados Ele está voltando Ligamos e voltamos E a batalha acabou O que é esse cara O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Então vai ficar ruim... . ... . . . . Então vai vir o meu copo Claro que eu vou É que eu vou ver Eu vou ver o meu saco Eu vou ver essa pele Eu sei lá Eu vou ver esse saco Eu sei lá Eu vou ver Eu vou ver Lula Não vai ver Ele é um saco Será E ligamos e voltamos, a batalha acabou, não dá para afetar. A batalha voltou, a batalha acabou. Ah! Tá, valeu, valeu, acabou. O quê? E ligamos e voltamos, a batalha. Pede uma cama, eu juro que eu acho que ele vai ficar assim. Não! Meu glória! Um peitoral de ferro e uma espada de ferro. Muito rico! Sino! Acabando... Mais uma coisa... Eu fui... Eu fui primeiro por isso. Meu Deus que eu não tenho cavalo para arraba. Eu fui! Ah... Sino! Sei, não! Eu não... Isso, não sei. Tem outra caixa de roubo ali, né? Digamos e voltamos. Tá aliás, tá no mundo. um cavalo esse aqui ainda dá dor ai meu Deus, eu não quero morrer ah, eu afogado da conta merda vamos voltar opa ai, vil ai, vil ai, vil ai, não sei não ah ah oi 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 obrigada deus vou precisar pegar dessa ponta e socorro não quero me enganar ver aqui que eu dou meu olho oi eu dou meu olho acho que é... Zul... e vou deixar... Zul... e vai? E... Dois... E... E... Isso... É... Ah... Olha esse barulhinho, plantas novas, eu não tinha visto. Olha esse barulhinho, eu não tinha visto isso, eu não tinha visto isso, eu não tinha visto. Olha esse barulhinho, eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Olha esse barulhinho, eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Aqui é o papel de merda. Eu não vou ser esmeralda por isso. Eu tenho que colocar na criativa. Olha esse barulhinho, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu não tinha visto. E eu vou arrumar o que todos falam. Eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu não tinha visto. Eu não tinha visto, eu não tinha visto, eu disse que vocês tocam. Desculpa! Ai, meu Deus. Vou tocar mais no fundo Então, gente Olha Então Vou colocar um lugar aqui Por que você tem as portas? Já tem um dormindo E a fogueira? Quem pegou minhas plantas? Olha Eu estou apertoada Estou muito feliz Porque eu quero uma vila Então, gente Eu estou muito cansada Então, vou parar de gravar Mas eu vou gravar, tá? Mais tarde Então, tchau Deixem um like Beijo, adeus E esqueçam de dar um beijo Eu também vou parar de gravar E gostar E jogar, entendeu? Eu estou muito cansada Tchau 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 Tchau